Música Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o meu canal. E mais um vídeo da série Datas Comemorativas será dia 6 de maio, dia da matemática. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. Música Matemática A matemática é uma ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. Um trabalho matemático consiste em novos resultados. A matemática desenvolve-se principalmente na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia e no Oriente Médio. A partir da Renascença, o desenvolvimento da matemática intensificou-se na Europa, quando novas descobertas científicas levaram a um crescimento acelerado que dura até os dias de hoje. Registro de arqueológicos mostra a matemática tanto um fator cultural, quanto parte da história do desenvolvimento na nossa espécie. Ela evoluiu a partir de contagens, medições, cálculos e do estudo sinistemático, de formas geométricas e movimentos de objetos físicos. Raciocínios mais abstratos que envolvem a argumentação lógica surgiram como os matemáticos gregos aproximadamente em 1300 a.C., notadamente com a obra dos elementos, de Euclides. A necessidade de maior rigor foi percebida e estabelecida por volta do início do século XVIII. Há muito tempo, busca seu consenso quanto à denunciação do que é matemática. No entanto, nas últimas décadas do século XX, tomou forma uma definição que tenha ampla aceitação entre os matemáticos. Matemática é a ciência das regularidades, padrões. Segundo essa definição, o trabalho do matemático consiste em examinar padrões abstratos, tanto reais como imaginários, visuais ou mentais. Ou seja, os matemáticos procuram regularidades nos números, no espaço, na ciência e na imaginação e formulam teorias com as quais tentam explicar as relações observadas. Uma outra definição seria que a matemática é a investigação de estruturas abstratas, definidas axiomaticamente, usando a lógica formal como estrutura comum. As estruturas específicas geralmente têm sua origem nas ciências naturais, mais comunicamente na física. Mas os matemáticos também definem e investem estruturas por razões puramente internas à matemática. Matemática pura. Por exemplo, ao perceberem que as estruturas fornecem uma generalização unificante de vários subcampos ou uma ferramenta ou outra em cálculos comuns. A matemática é usada como uma ferramenta essencial em muitas áreas do conhecimento, tais como engenharia, medicina, física, química, biologia e ciências sociais. Matemática aplicada. O ramo da matemática se ocupa de aplicações do conhecimento matemático em outras áreas do conhecimento, às vezes, leva ao desenvolvimento de um novo ramo, como aconteceu com a estatística ou teoria dos jogos. O estudo matemática pura, ou seja, quase sempre sem a preocupação imediata com sua aplicabilidade, muitas vezes mostrou útil anos ou séculos adiante, como aconteceu com os estudos das cônicas ou de teoria dos números feitos pelos gregos, úteis, respectivamente em descobertas sobre astronomia feitas por Kepler no século XVII, ou para o desenvolvimento da insegurança em computadores nos dias de hoje. História. Além de reconhecer a quantidade de objetos, o homem pré-histórico aprendeu a contar quantidades abstratas como o tempo, dias, estações, anos. A ala aritmética, elementar, adição, subtração, multiplicação e divisão. Também foi conquistado naturalmente. Acredita-se que esse conhecimento é anterior à escrita e, por isso, não há registro histórico. O primeiro objeto conhecido que confirma a habilidade de cálculo é o osso de escango, uma fibula de babuíno com risco que indica uma contagem, que data de 20 mil anos atrás. Muitos sistemas de enumeração existiram. O papilho de Hinde é um documento que existiu ao tempo e mostra os números escritos do antigo Egito. O desenvolvimento da matemática permeou as primeiras civilizações e tornou possível o desenvolvimento de aplicações concretas, o comércio e uma maneira de implantações, a medição da terra e prevenções de eventos astronômicos. A matemática começou a ser desenvolvida motivada pelo comércio, medições de terras para a agricultura, registro do tempo e astronomia. A partir de 3000 a.C., quando babilônicos e egípcios começaram a usar aritmética e geometria em construções, astronomia e alguns cálculos financeiros, a matemática começou a se tornar um pouco mais sofisticado. O estudo de estruturas matemáticas começou a aritmética dos números naturais, seguiu com a extração de raízes, quadrados e cúbicas, resolução de algumas equações polinominais de graus 2, trigonometria, frações, entre outros tópicos. Tais desenvolvimentos são criados nas civilizações acadianas, babilônica, egípcia, chinesa ou ainda aquelas do Vale do Índio. Por volta de 600 a.C., na civilização grega, a matemática, influenciada por trabalhos anteriores e pela filosofia, tornou-se mais abstrata. Dois anos sem distinguir a aritmética e a geometria, formalizaram-se em generalizações por meio das definições axiomáticas dos objetos de estudo. E as demonstrações, a obra dos elementos de Euclides, é um registro importante do conhecimento matemático na Grécia do século III a.C. A civilização muçulmana permite que a herança grega fosse conservada e proporcionou seu confronto com as descobertas chinesas em Indústria, notadamente da questão da representação numérica. Os trabalhos matemáticos devolveram-se consideravelmente, tanto na trigonometria com a introdução das funções trigonométricas, quanto na aritmética. Devolveram-se ainda a análise combinatória, análise numérica e a álgebra de polinônimos. Na época do Renascimento, uma parte dos textos arábios foi estudada e traduzida para o latim. A pesquisa matemática se concentrou então na Europa. O cálculo algébrico desenvolveu-se rapidamente com os trabalhos dos franceses. François Viette e René Descartes. Nessa época também foram criadas as tabelas de logaritmos, que foram extremamente importantes para o avanço científico dos séculos XVI e XX, sendo substituídos apenas após a criação de computadores. A percepção de que os números reais não são suficientes para a resolução de certas equações também data do século XVI. Já nessa época começou o desenvolvimento dos chamados números complexos, apenas com uma definição de quatro operações. Uma compreensão mais profunda dos números complexos só foi conquistada no século XVIII com Euler. No início do século XVII, Isaac Newton e Gottfried Willen descobriram a noção de cálculo infinitesimal e introduziram a noção de fluxo, vocábulo abandonado posteriormente. Ao longo do século XVIII e XIX, a matemática se desenvolveu fortemente com a introdução de novas estruturas abstratas, notadamente os grupos, graças aos trabalhos de Ivaristo Galois, sobre a resolvidade de equações polinominais e os anéis definidos dos trabalhos de Richard Dedeck. O rigor em matemática variou ao longo do tempo. Os gregos antigos foram bastante rigorosos em suas argumentações, já no tempo da criação do cálculo diferencial e integral. Como as definições envolviam a noção de limite, que, pelo conhecimento da época, só poderia ser retratado intuitivamente. O rigor foi menos intenso e muitos resultados eram estabelecidos com base na intuição. Isso levou às contradições e falsos teoremas. Com isso, por volta do século XIX, alguns matemáticos, tais como Boussamo, Kau-Estrálius e Kau-X, dedicaram-se a criar definições e demonstrações mais rigorosas. Áreas da matemática A matemática pode, em linhas gerais, ser subdividida nos estudos de quantidade, estrutura, espaço e mudança, aritmética, álgebra, geometria e análise. Além desses principais assuntos, também há subdivisões dedicadas a explorar as ligações do cerne da matemática a outros campos. A lógica, a teoria de conjuntos, fundações, a matemática empírica das várias ciências, matemática aplicada e, mais recentemente, ao estudo rigoroso da incerteza. Enquanto algumas áreas da matemática possam parecer adjuntas, o programa Langlands tem encontrado conexões entre áreas como grupo de galóis, superfície de Heymann e teorias dos números. A Escuna Issa Apresenta Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto